Olá, qual a diferença entre a lipoaspiração convencional e a lipoalase? Nas duas cirurgias, a gordura será removida através da lipoaspiração com cânulas. A diferença é que na lipoaspiração alase, pelo mesmo orifício por onde sugamos a gordura com a cânula, passamos a fibra do laser para ajudar a quebrar a gordura e para tentarmos também uma maior retração da pele. Portanto, não existe nenhuma cicatriz adicional para poder fazer a lipoalase. Acreditamos que a recuperação pós-operatória é mais rápida com a lipoalase. Obrigada! Legenda Adriana Zanotto